Chegou a conhecer ele É um cara gente boa, parceirão Todo um babaca Pra caramba Quase dele na fritada Aí teve o Festival de Cinema do Rio Montou uma arena na praia de Copacabana Em frente de Copacabana Palace Que era pro pessoal ir dar a coletiva de imprensa Os caras montaram toda uma arena Fizeram uma passarela pra ele E aí um dia ele entrava Pra dar entrevista e não sei o que Eu ficava lá de fora Dentro de uma blazer lá do chefe da segurança Esperando o cara sair Eu encontrava ele na porta E ficava andando com ele onde ele fosse Ele foi pra dar essa entrevista Nessa coletiva de imprensa Quando ele saiu do Copacabana Palace Eu saí com ele Atravessamos a passarela Do outro lado da praia Fomos andando pela calçada Pra chegar na arena Veio um cara com a menininha De uns 5, 6 anos Pequenininha Deve ter uns 5 anos Parece que é o teu filho Com um pôster dele assim Mr. Samuel O cara se esforçando pra falar inglês Ele olhou pro cara Tira ele daqui O cara com a menininha Porra cara Eu andando Aí o cara Mr. Samuel Por favor minha filha Não é pra mim Não é pra mim Minha filha Minha filha te adora Minha filha é sua fã Você quer a menininha assim Com o pôster Você pode só assinar o pôster pra ela Aí pegou o pôster E fez assim Jogou no chão Já falei pra tirar ele daqui Porra maluco Eu ali me subi um quente Falei Cara Me bater nesse negão com o pai Puta O cara escroto Que não sei o que Aí chegou na coletiva de imprensa Porra Aí o cara Sabe o que o cara fez? O cara pegou o pôster no chão Assim Olhou pra ele Começou a rasgar o pôster Na frente dele Aí a menininha sem entender nada Chorando Aí ele Cagou Foi Aí eu já fiquei aquela porra né cara Aí eu tinha que ficar perto dele Na hora da coletiva de imprensa Eu nem quis ficar Eu dei um espaço pra trás Fiquei mais longe assim Aí começou um monte de gente a perguntar E aí teve uma moça que falou assim Sei lá Joaninha do portal não sei o que Aí ela Ai A menina sim cara Ai senhor Samuel Desculpa Meu primeiro dia hoje Eu tô muito nervosa Porque eu sou muito sua fã Eu conheço tudo da sua carreira Que não sei o que Não sei o que Não sei o que Aí ele Tá você vai fazer pergunta Ou vai ficar falando Aí a menina Ela começou a ficar nervosa Começou a engasgar no inglês Sabe o que é Aí ele falou assim Tem alguém aí que saiba falar inglês Pra me fazer uma pergunta Ou eu vou ter que ficar ouvindo isso aqui Mesmo maluco Paulo com boa sal Falei cara Cara escroto meu irmão Pô tu falou do filme Swat E eu pensei Ó vou dar uma olhada em casa Eu vou chegar Agora eu vou mais Cara eu tô acredito É que Meu irmão Eu até hoje Qualquer filme desse cara E o pior é que ele é um puta de um ator né cara É um puta de um ator Só que toda vez que eu vejo filme dele Eu já lembro de tudo É que porra meu irmão Já fico maluco É que a gente cria né cara A gente cria uma expectativa Exatamente A gente mesmo se É irmão É isso que é o foda mano Eu acho que é isso que é o foda Cria a expectativa do cara O cara é o escroto máximo assim Não tem como ser mais escroto que ele É impossível Aí não liberou um Tá befsão na orelha Aí depois ele foi dar uma Uma coletiva Eu contei essa história No negócio do Vilela Lá no podcast do Vilela E aí Depois me mandaram o link Acharam o link do vídeo Porque eu conto Se vocês podem falar É mentira pô Obrigado que tá mentindo Porque é umas coisas Tão surreais que acontecem na minha vida Que ninguém acha que é mentira Acharam o link de um vídeo Que aparece ele saindo assim Da porta E eu que puto da cara Dá pra ver que eu tô Transtornado assim Aí tinha uma porta de vidro Ele tava em entrevista ali Aí ele veio sair Saindo assim Aí fez assim pra mim Pra eu abrir a porta Só que ele tava virado no caralho né cara Eu do outro lado da porta Ele fez assim ó Parou na frente da porta Ele fez assim Ponto pra maçaneta Aí eu Open Aí eu fiquei parado Aí ele abriu a porta Falou pra mim assim Quando eu passar Você abre a porta pra mim Olha rapaz Eu sou segurança Não sou porteiro não Não interessa Tu perdeu de meter o inglês ali Não mas eu falei inglês Mas eu falei inglês pra ele Eu falei Eu falei Meu irmão Eu sou segurança Não sou porteiro não Ele não Você tem que trabalhar pra mim Aí daqui a pouco ele voltou Aí deu uma entrevista Fantástica Quando ele parou Parou de novo Apontou pra mim Aí eu fiz assim pra ele Ah meu irmão Deu uma merda Ele abriu a porta Começou a gritar Aí eu comecei a xingar Em português mesmo Sou filha da puta Vou meter ele a porrada Porque o inglês vai até um ponto Depois o cara fica putado Eu falei Vai tomar Meu irmão Vou meter ele a porrada Que não sei Deu cinco minutos Chegou o túnel Obrigado pelo amor de Deus Vai pra casa Vai pra casa Vou te pagar aqui Pode ir embora Valeu